Rapaziada, o Sonic Ash, ele lançou outro vídeo, ele já fez o vídeo do Super Sonic contra o Shin Sonic, já fez o vídeo do Super Knuckles contra o Shin Sonic, e agora ele fez o Shadow. Será que o Shin Sonic vai sentir o Shadow? Será que ele vai sentir o Shadow? Será que o Shin só tem interesse por ouriços pretos? Será? Não sei, né, mas pra quem não conhece, meu nome é Luanzito, se fosse a primeira vez aqui, seria muito bem-vindo, se não fosse a primeira vez, muito obrigado por estar de volta. Isso é um preview do que está pra vir, a série do Shin Sonic, calma, três episódios. Ó, chega o bicho, o Shadow já tá olhando já, vou fazer um resumão. Brabo! Deixa eu olhar no escuro, hein. Shadow não quer brincadeira. Esse é o Sonic dentro da mente do Shin Sonic, né, que é o que tenta lutar contra ele. Vamos recapitulando. O Shadow gritou bafudo. Shadow já soube, já dá uma moca. O Shin Sonic vai sentir o Shadow. Se for pra trás, poderia ir um pouco mais pra baixo, né, pra ele sentir o verdadeiro golpe. O olho do Shin Sonic falou... Agora lascou de vez. Arte linda. Ele troca uma ideia com o Knuckles. Você é o único que pode derrubar ele. Você tem certeza que você é capaz disso? Não, eu devo vencer. Afinal, eu sou a forma ultimate. Zero humildade. Soco! Mano, o Shadow nem se transforma, mano. O bicho nem precisa se transformar. Olha o Sonic dentro da mente dele. Eu não posso aguentar mais. Ele tá tentando ajudar. Mas, ó, o bicho dominou, mano. O bicho dominou, lascou-se! A cara de... O... O Tails e o... E o bichinho no fundo. Come! Vocês estão me vendo aí? Estão falando que é F-Live? Aconteceu alguma coisa? Coquizada de fundo! Olha quem tá ali, mano! Vocês estão sentindo aí o Shadow? Cuspiu já? Nossa senhora! No cuspidão! Só assistindo, mano! Mô, peidão! Agora! Ó o copyright! Vou botar uma música de fundo pra... Aparecer que... Deu mole, deu mole, hein, criador! Tem medo do fim do mundo? Se um Sonic desse tamanho, dessa velocidade, chegasse na cidade, provavelmente... O mundo acabaria! Oxi, alguém sa... Ah! Nossa! Agora o bagulho vai ficar louco, hein! Tá de completo, chega esse mês! Mano, agora vai ficar maneiro, hein! Curti, curti! Isso aí é só uma prévia... Fala boa, que eu tô nos e meio de... De noob! Só uma prévia da série que tá pra vir, mas... Tô prometendo bastante, hein! Espero que vocês tenham gostado! Tamo juntão, molecada! Metal Sonic e Shadow contra o X-Sonic! Isso vai ser bom, hein! Tamo juntão, até a próxima! Uh! Tchau!